E aí Bolívia, vai! Eu acho que não pode não, hein? Pode! Eu fui! Deixa eu tomar, vai! Hoje eu vou destruir! Hoje eu vou quebrar o Aladim! O Aladim, tem que medir a altura aí pra ver se você pode! Vamos ver a altura, o Aladim passou! Agora é o Bolívia! Pode sim, pode! Tem que ter mais do que esse aqui? Ah, achei que esse é o mínimo! Não, é abaixo de 90! Abaixo de 90 centímetros, não pode entrar pra brincar! Ô Zeco, mas você não vai poder ir? Não posso! Não, porque pode ser aqui, tá vendo? Tem problema de coluna! O Aladim, pergunta pra ela se você pode, o 6.2, com esse aqui, ó! Pode! Ou você vai ter que passar o cartão? Não, não! Você vai ter que passar o cartão! Vai passar o cartão! Ô Zeco! Ó, eu sinto que nesse desafio você vai ter vantagem, Zeco! Você já tem cartão de motorista? Opa, não tem, né? Não tem, não tem! Mas sabe dirigir, né? Mas sabe dirigir, então... O Aladim dirige a motoca dele! Acho que quem tá na desvantagem não é o Bolívia! O Bolívia tá na desvantagem aí, cara! O Bolívia tá na desvantagem total, porque ele nunca dirigiu nada! Só a bike dele, né? Mas eu sei acelerar! Só mais esse! O que vai levar vantagem nesse desafio aí? O desafio do carrinho de batida! É, é, é... Inédito no YouTube! Inédito no YouTube e no canal segue do jogo, principalmente, cara! Ninguém nunca jogou esse desafio! Só falta o teu canal fazer também, né? Não! O canal... É esse canal, mano! É nóis! É inédito! É canal segue do jogo! Dois mil anos depois... É, a gente já se percebe que Bolívia, Aladim e Zeque Alves vão fazer uma competição ali no carrinho de batida! Já deixa a hashtag aí! Quem que você acha que vai levar mais pancada? Tomara que o Bolívia leva muita, muita pancada, cara! Tomara que o Bolívia leve muita, muita pancada! Já deixa a sua hashtag na bagaça aí! É isso aí, pessoal! Vou tá filmando aqui, o produtor ficou do lado de fora! O produtor tem quase um metro e noventa de altura! Então, por esses motivos, o produtor não poderá participar! Porque as pernas não cabem, né? Imagina! O produtor num carrinho de batida desse tamanho aí, pequenininho! Nem no meu C4 lá eu tô cabendo! Imagina um carrinho de batida! Então, deixa o Zeque Alves ir participar dessa bagaça aí! E vamos ver quem irá vencer! Quem irá vencer esse Paranauê aí! Fechou, galera? Estamos aqui no shopping de Ribeirão Preto! Certo? Aqui lá a entrada... Não sei se é o novo shopping... Acho que é o novo shopping mesmo na bagaça! Certo? Deixa aí o seu comentário! O seu like! O seu joinha! E vamos no dia ver! Galera, eu vou dar muita risada nesse vídeo aqui! Porque eu tenho certeza absoluta! Já dei um toque no Zeque Alves! Pra ele dar uma espancada bonita mesmo! É bonito! De acordo mesmo! Como a gente fala lá em Minas Gerais! De acordo nos Paranauê mesmo! Vamos ver qual vai ser a reação! desses caras! Aladim! É! Vemos que a moça ali está dando um Paranauê ali no Aladim! No Alap Nicolato! E vamos ver qual que é os Paranauê da bagalho! O Zeque! O Zeque não tem carta mesmo! O cara sabe nem colocar um cinto de segurança! Tá de brincadeira, Zeque Alves! Tá de brincadeira nos Paranauê, cara! O cara não sabe simplesmente colocar o Aladim! Vemos que o Aladim está ali protegendo o seu celular! Colocou o seu celular num lugar meio indevido! E vamos ver agora como é que funciona! Como é que funciona! Deu um sinal para o Aladim ali! Para o Aladim sentar a bordoada! Já ouviu essa palavra? Essa palavra só existe em Minas Gerais! Sentar a bordoada! O que é sentar a bordoada? O que significa? É bater com força! Bater com violência! É isso que significa sentar a bordoada! Bordoada! Opa! A boli... Opa! Galera! Galera! Tá legal! Por enquanto ainda a gente vê que o Zeque Alves ali não tá com nada! Opa! Aladim já deu uma pancadinha ali no Zeque Alves! Bolívia vai ficar meio de longe! Tá ligeiro! Bolívia vai dar uma pancada no Aladim! Eu sabia que o cara ia perseguir o Aladim! Vemos que o Zeque Alves por enquanto só tá observando! Agora! Nossa! Deu uma pancada nos Paranauê! É! O Aladim também levou uma pancadinha no menino ali de azul ali! Meu Deus! Pegou de cheia agora hein! Nossa! Burduou bonito! Burduou bonito nos Paranauê! É! Produtor agora... Depois que eu... Que eu narrei futebol, narrei basquete... Agora... Onde você viu? Cheguei nesse nível de narrar batidas de carrinho... De batida! O Aladim deu uma pancadinha bonita ali no Bolívia! E continua os Paranauê como se... Opa! Trancaram ele ali hein! Trancaram o menino ali e não deixaram o Bolívia sair! Opa! O molequinho tá perseguindo o Aladim! Já é a segunda pancada que ele dá de... Opa! Agora... Nossa! Nossa! Meu Deus do céu! Que pancada bonita! Nossa! Que pancada bonita! Nossa! Paranauê! Isaac Alves parece que o cara voou aqui... Pelo jeito o Aladim tá dirigindo melhor que o Isaac Alves, cara! É isso que dá a impressão! O cara tem quase 40 anos! Não tem uma carta automobilística ainda! E o Aladim já tá dominando o desafio! Olha lá! Como sempre, cara! Aladim tá sobrando no desafio! A gente tem essa percepção! Aladim! Bolívia! Olha! Olha! O menino deu uma pancadinha agora! Opa! Se trancaram o Bolívia ali! Fizeram um hatch trick no Bolívia! Fizeram um hatch trick nele ali! Levou 3 batidas ao mesmo tempo! Que coisa bonita! Que coisa linda que tá acontecendo aqui! Na cidade de Ribeão! Perretudo! É! Já deixa o seu like! Já deixa o seu comentário! E se você está com assaduras, a pomada é Hiplogloss! Refrescante para o seu popô! Opa! Nossa! Bolívia deu uma pancada ali! Quase desconjuntou os daquelas que tem problema na sua coluna! O menininho ali dá mais outra pancadinha no Aladim! O Aladim tá livre! Leve e solta ali pela esquerda! Partiu o Aladim! Vai bater! Bateu! Nossa! Cara! Deu uma pancada bonita em Bolívia ali! Zeque Alves fica pra lá e pra cá igual uma barata tonta! E na verdade até agora não fez nada! A verdade é essa daí! Eu tô gostando mais do Aladim como motorista do que do próprio Zeque Alves! Entendeu? Zeque Alves! Agora ele tem a oportunidade de se redimir! Levou uma pancadinha ali! Olha! Não era pra bater no Bolívia! Não bateu no Bolívia! O Aladim vem aí e o Bolívia dá aquela descontada! Zoala o Nicolato! Dá aquela pancada bonita nos Paranauê! É isso aí que acontece cara! É assim que funciona mesmo a bagaça! Entendeu? Opa! Pegaram o Zeque Alves ali hein! Opa! Bateu de frente o Bolívia! O menininho agora ficando no meio ali ó! O Zeque Alves... Não é pra ir com o corpo não! É só o carrinho Zeque Alves! Fez pra frente com o corpo ali! Sendo que quem é que tem que bater não é o corpo né! Opa! Agora o Aladim vai dar um Paranauê bonito no Bolívia! O Zeque Alves atrapalhou cara! Sinceramente! O Zeque Alves está me decepcionando nesse Paranauê! O Zeque Alves está me decepcionando! Agora vamos ver hein! Vamos ver! O Zeque Alves! O Bolívia ficou no cantinho lá! Opa! Agora hein! O Aladim deu aquele totalzinho de lado! É! Que coisa hein galera! Que coisa bonita! Como ele dizia a minha vó! Que coisa bonita que está acontecendo ali ó! Esse menininho está de brincadeira pra Aladim! Já é quinta, sexta pancada que ele dá na Aladim! Apesar também que a brincadeira é carrinho de batida né! Tem que bater mesmo no Paranauê! Opa! Deu uma batida bonita ali em Bolívia! Que que é isso galera! Que que é isso! Nossa cara! Trancaram de novo! Opa! Fizeram um trenzinho ali ó! Zeque Alves, Bolívia e Aladim! Eles permanecem na brincadeira ali! E lembrando! Se o seu amigo tem aquele mau hálito que você não aguenta o bapho dele! Indique pra eles! Sepaco! O melhor! O melhor! O melhor! Antibucal! Do mundo! É! Agora Alan Bricolato! Bolívia! Opa! Deu uma pancada bonita ali hein! Deu uma pancada bonita! E acaba o desafio por aqui! Acaba o desafio por aqui! Acaba o desafio por aqui! Que tava atrapalhando a gente! Pô! O cara deu umas 10 pancadas na ladinha que é moleque lá hein! Vimos que ele tava ajudando! Apoiando! Apoiando! O Bolívia! E não viu! Ninguém venceu! Ninguém vendeu! Até porque é carrinho de batida né! É carrinho de batida! Pra bater mesmo! сов Apoiando! Apoiando! Transcrição e Legendas Pedro Negri